Olá meu povo galerístico estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore hoje dia 21 de agosto aí vocês vão se surpreender com o que comemoramos hoje vocês vão ficar muito coisados eu fiquei coisado que a gente pesquisa né pesquisa tá aqui ali tá o aniversário de quem aconteceu o que dia do aniversário de que cidade que santo que coisa hoje mas tudo isso acabou se refletindo em uma grande sei lá vamos lá depois da vinheta você vai ficar sabendo o que se comemora no dia 21 de agosto Ok 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 Fala meu povo galerístico estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore trazendo para vocês as informações do dia 21 de agosto Ok 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 é nós muito obrigado pela sua presença você está no canal do doutor agora eu sou o doutor agora eu sou o anfitrião sou host eu sempre quis falar isso I'm your host on this channel and on YouTube Ok 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 hoje dia 21 de agosto ai dia 21 de agosto não me faça pegar nojo querido 21 de agosto é o dia de número 233 do ano no calendário lá do Gregório e nos anos bissexto é o 234 faltam 132 dias para que o ano se asvaia em horas ai eu gostei de horas eu preferia sangue mas tudo bem você já sabe disso hoje é aniversário do Dão é o Dão lá do Mercadinho do Dão o Mercadinho do Dão é o seguinte é um mercadinho tá sempre os negócios da saúde tá coisado mas se você comprar alface lisa no Mercadinho do Dão não lava porque a face lisa lá do Mercadinho do Dão é um alface crespo que ele alisa na chapinha então hora que você morre você sabe que os cabelos quando você morre na chapinha ele encrespa de novo então não compre alface lisa no Mercadinho do Dão ele lava antes tá aí depois faz a chapinha você não precisa lavar de novo agora se você quer alface crespo você compra a lisa e lava você quer a lisa você compra a lisa e usa de jeito que tá então um abraço para você filhote tamo junto querido é nós e hoje é aniversário da cidade de Milópolis no Rio de Janeiro aniversário da cidade de São João do Meritinho mas por que que não tá escrito onde é São João do Rio de Janeiro também é é um município região metropolitana do Rio de Janeiro do estado do Rio de Janeiro no Brasil o nome histórico da cidade é São João do Meritinho isso nós já sabia não tá ligado ó o seguinte hein no cristianismo hoje diz São Abraão de Smolensk Smolensk prestou atenção no Brasil então eu repio de eu pré Pio de Verona Papa Pio 10 e Sidonio Apolinário então esses são aí os Santos comemorados nesse dia 21 de agosto hoje é aniversário do Felipe Nasser também do Robert Lewandowski que joga no Bayern de Munique usei em Bolt Alizé eu não sei quem que é Alizé vamos ver quem que é Alizé Alizé querida é uma cantora francesa seu nome artístico Alizé Alizé é a forma feminina de Alizé ai meu Deus do céu quanta criatividade Muliru Muliru não Murilo Rosa Carmo de la Vecchia e Afonso sexto de Portugal tá sempre tem um português alguma coisa influenciada aí por meio dos negócios aqui nos nossos dias de hoje então como ah eu ia falar para vocês assim geralzão mesmo falando alguma coisa sabe dia de que que é hoje nada é pelo menos as minhas pesquisas não encontrei nada se você sabe dia de que que é bom se fosse o aniversário parabéns então sempre aniversário de alguém então você deixa aí nos comentários que é o seu aniversário e nós vamos parabéns para você cantar um happy birthday to you happy birthday to you to you ok mas assim hoje é no ano de 1888 foi patenteada a primeira máquina de somar pensa num bujão a máquina era imensa é não tem uma foto para ter se eu colocar no vídeo para vocês aí mas é isso daí agora vamos para as três fatos históricos de hoje e a gente encerra o nosso vídeo mas inscreva-se no nosso canal aqui no nosso canal você fica informado de uma forma divertida de uma forma alegre ok e a gente vai mudar algumas coisas no canal eu espero que para melhor que o nosso canal não tem como piorar ninguém vê ninguém dá like ninguém dá comentário ninguém que eu digo mas deixa quieto vai não vamos entrar em detalhes no ano 634 faz de conta que eu tô no jornal nacional no ano 634 início do cerco de damasco então uma cidade do império bizantino pelas tropas do califado antigo ortodoxo já no ano de 1911 entra em vigor a constituição portuguesa de 1911 claro não pode ser em 1911 entra em vigor a constituição portuguesa de 1910 ou de 1912 tem que ser em 1911 ok e agora sim não é dia de nada hoje mas aconteceu uma coisa coisada além das guerras das voadoras dos catiripapo no ano de 1911 a mona lisa como diria o meu filho quando era criança a ana molisa ele tem medo da ana molisa até hoje a ana molisa é roubada por vicenzo perugia um funcionário do museu do louvre louvre eu sempre quis dizer louvre no vídeo a primeira vez que eu falo louvre no vídeo do doutor gore já no ano de para encerrar em 1993 a nasa perde de contato com a espaçonave mars observa que eu vejo a mars observa era legal a carnicinha parece um carregador de coisa solar nada a ver ninguém me ame deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal e ative o sino que toda vez que eu tiver no ar você vai saber e vai vir aqui ver o nosso vídeo agora se você não gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sino porque isso eu não vejo mais aqui trombar comigo assim o youtube vai falar agora depois vídeo novo no canal vai assistir aí você sabe que isso como você não gostou você não vai vir aqui agora vai que você tá passando por aí tropica no vídeo meu sem querer se inscrevendo e ativando o sino você sabe toda vez que eu tô na fita e não vai trombar comigo ok 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 bom vou deixar um vídeo na tela final espero que você goste e espero que você assista no vídeo beleza tamo junto é nóis até amanhã fui a só falar um negócio se viu que eu mudei aqui né esse negócio aqui tá muito legal só que é o seguinte eu falo e me escuto depois na sequência eu falo tipo três segundos repete tudo tudo que eu tô falando aqui eu tô escutando de novo depois do tempo aqui na minha orelha então o negócio é muito louco é muito louco tchau e aí e aí e aí e aí